Eu vejo uma beleza em você Eu entendo quanto você me faz tão bem Me sinto tão ligada em você Sinto quanto é difícil explicar Mas eu entendo você como ninguém E essas diferenças que nos atraem Já são coincidências um algum mais Eu fico a preta pele e sigo aquela paz Olha pra dentro de ti Descubra então que eu já descobri Que eu já descobri Olha pra dentro de ti Descubra então que eu já descobri Que eu já descobri E essas diferenças que nos atraem Já são coincidências um algum mais Eu fico a preta pele e sigo aquela paz Olha pra dentro de ti Descubra então que eu já descobri Descubra então que eu já descobri Que eu já descobri Olha pra dentro de ti Descubra então que eu já descobri Eu já descobri Eu já descobri Eu já descobri Vou chegar pra cá Intentar Intentar